Unimultiplicidade. O que é isso? Quem traz esse conceito para nós é o Tom Zé, compositor, cantor, um grande nome da música popular brasileira que eu admiro muito, irreverente. Ele traz esse conceito na sua canção Unimultiplicidade, que ele vai falar, conceituar que unimultiplicidade é o caminho do indivíduo à casa da humanidade. E nós temos esse legado, uma humanidade que vai se desenvolver na condução de fazer parceria um para com o outro. Resgato aqui, já em alguns vídeos, novamente falo que a partir de Tom Zé eu relembro que a grande vocação do ser humano é a vocação para o encontro. A nossa espécie precisa do outro. Então, neste sentido, a unimultiplicidade resgata o sujeito, só pode se realizar na aproximação com o outro, na engrenagem da humanidade. E é interessante que este conceito, antes de eu ter esta música do Tom Zé, eu já projetava uma condução de trabalho, que eu dou o nome de Psicologia das Múltiplas Competências, e que casa muito com esta letra, com esta poesia de Tom Zé. E nesta realidade de realizarmos, a partir da aproximação com o outro, na engrenagem da humanidade. E aqui, então, nosso tema, ele trabalha este conceito. Muita gente, no contexto religioso, lideranças religiosas, ou as religiões em si, tendem a buscar muito essa ideia da unimultiplicidade através de uma religião onde todos vivem a uniformidade, não a unimultiplicidade. Então, você pega, por exemplo, os cristãos, aquela forma de pensar conforme está enquadrado, e dependendo do cristianismo também, várias formas de viver o cristianismo, mas dentro daquele enquadro, daquela congregação, daquele grupo. Você pega outras religiões também, que às vezes se enquadram numa verdade absoluta, numa uniformidade. Dentro do conceito da unimultiplicidade, a prática das religiões, ela engloba todas as religiões. Nós precisamos de todos, na construção desse indivíduo, a casa da humanidade, em direção à construção de uma humanidade mais evoluída, de uma humanidade onde todos possam ser iguais. Então, ao contrário da uniformidade que muitas religiões pregam, a unimultiplicidade vai pregar união, a integração, onde caibam todos os povos, todos os mundos e todas as formas de se praticar religião. Também, essa palavra unimultiplicidade, ela vai evoluir para a multiplicidade, nosso potencial de multiplicarmos talento, habilidades, atitudes, que daí derivou o conceito que eu trabalho, que é múltiplas competências. Mas no meu enfoque da psicologia das múltiplas competências, eu vou desfazer aquela ideia do líder perfeito. Hoje, se você for nas empresas, se você for nas seleções de líderes, de lideranças, de cargos, de chefia, você vai ver que existe uma tendência de querer o líder perfeito, aquele que sabe fazer tudo. Eu já gosto muito do líder que reconhece as suas limitações e sabe que não sabe fazer tudo e que precisa dos outros. Porque um líder, que é esse líder unipotente, ele não vai potencializar as multiplicidades, as múltiplas competências de cada membro de sua equipe. Ele não vai valorizar o outro. Ele vai se gabar, ele vai se achar superior ao outro. Então, ele vai vender essa imagem que ele é o maior, é o que sabe mais. E, infelizmente, muitas empresas partem para esse perfil, tanto é que os treinamentos são muito voltados para o líder perfeito, seja o líder com toda magnitude, com todo poder, com todo conhecimento. E isso é uma grande mentira. O grande líder é aquele que sabe reconhecer seus fracassos, seus limites e sabe trazer para trabalhar junto pessoas que vão somar naqueles limites que o líder tem para o trabalho. Porque, do contrário, ele não vai conseguir fazer o trabalho em equipe. Então, nesse sentido, a minha visão de múltiplas competências é para que cada um possa se ver no trabalho em equipe, nas habilidades e atitudes que dominam, e naquelas também que não dominam, para integrar com aquelas pessoas que têm mais competências, mais habilidades e mais atitudes do que eu em determinados aspectos. Então, nesse sentido, que a música de Tom Zé une muito, muito mesmo, essa possibilidade de se trabalhar em equipe e em grupo. E, principalmente, na construção de uma sociedade diferenciada. Então, gente, o globo, a Terra, é o nosso espaço, a nossa casa comum. Então, façamos do globo terrestre um tempo de encontro dos seres humanos. Não de desencontro, não de desavença. Então, que a nossa casa seja o encontro da humanidade, onde habita a humanidade. Porque todos nós somos iguais. E todos nós temos que cuidar deste grupo. Fica aqui essa ideia, a partir de Tom Zé, da unimultiplicidade. E tente observar se você está uniformizando, se você está sendo todo poderoso, ou se você está se integrando com demais pessoas para somar a casa da humanidade. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto